O capítulo 12 de Atos fala de quando Herói desprendeu a Pedro Era mais uma tentativa do inferno de parar a igreja O que eles não sabiam é que nada pode parar uma igreja que ora Pedro, o que você está fazendo aí? Pedro, quem é que te colocou aí? Será que eles não sabem do poder que o teu Deus tem? Será que eles não sabem do que Ele é capaz pra salvar um fiel? Mas pode dormir tranquilo, que a igreja aqui já se moveu Enquanto você está aí dentro, aqui fora a igreja clama a Deus E quando a igreja ora, Deus faz o extraordinário E quando a igreja canta, o cadeado do diabo é quebrado Fica tranquilo, Pedro A igreja vai orar e a cadeia vai abrir A igreja vai orar e a corrente vai quebrar Quando a igreja ora, algo tem que acontecer Nunca vi a igreja orar e Deus não responder A igreja vai orar e a cadeia vai abrir A igreja vai orar e a corrente vai quebrar Quando a igreja ora, algo tem que acontecer Nunca vi a igreja orar e Deus não responder A igreja vai orar e a cadeia vai orar A igreja vai fazer o que mesmo? A igreja vai orar e a cadeia vai orar Quando a igreja canta, Deus se levanta E a Bíblia diz Que quando a igreja orava Deus enviou um anjo dentro da prisão E soltou Pedro de lá Fala pra quem tá do seu lado Quando a igreja ora Deus envia anjos Diga mais forte Quando a igreja ora Deus envia anjos É por isso que a gente não vem pra igreja Pra brincar de ser crente não A gente não vem pra igreja Como quem vem pra um clube A gente vem pra cá pra buscar a face do Senhor A gente vem pra cá pra adorar A gente vem pra cá pra orar Eu tô vendo muita gente na minha frente Mas eu quero saber onde está a igreja que ora Onde está aqueles que ainda são apaixonados Em buscar a presença do Senhor Respira fundo então vem Comece a orar Porque enquanto nós estamos orando aqui dentro Deus está arrebentando guilhões Deus está rompendo cadeias Deus está fazendo o impossível Serra o punho e vem comigo, vem A igreja vai orar e a cadeia vai abrir A igreja vai orar e a corrente vai quebrar Quando a igreja ora algo tem que acontecer Nunca vi a igreja orar e Deus não responder A igreja vai orar e a cadeia vai abrir A igreja vai orar e a corrente vai quebrar Quando a igreja ora algo tem que acontecer Nunca vi a igreja orar e Deus não responder A igreja vai orar e a cadeia vai abrir A igreja vai orar e a corrente vai quebrar Quando a igreja ora algo tem que acontecer Nunca vi a igreja orar e Deus não responder A igreja vai orar e a corrente vai quebrar A igreja vai orar e a corrente vai abrir A igreja vai orar e a corrente vai abrir A igreja vai orar e a corrente vai abrir